J-Lo discursou na sexta-feira, mas não entendemos nada, porque tudo o que ele dizia, o povo já sabia. Ai não, anguleçou para tropas de choca. Como é que é pessoal, tudo fixe convosco? Espero que esteja por comigo, está tudo bem, meu nome é Ladilson Manuel, espero que já me conheças. Caso não me conheças, Caio Castro, estou aqui hoje para mais um vídeo para comentar com vocês sobre o discurso da nação, discursado ou lido ou relatado, relatoreado pelo nosso queridíssimo, excelentíssimo presidente João Manuel Gonçalves de Lourenço, na passada sexta-feira, dia 15 de outubro. Se és novo aqui no meu canal, estás a ver pelo Youtube, se inscreve no canal para dar aquela força, dar aquela moral, se já és antigo, é só dar um like e comentar, estás a ver no Facebook ou numa outra rede social, sigam-me e compartilhem com os teus, com a tua família, com o teu tio e tudo mais. Já? Vai. Bem, eu primeiro queria começar a comentar o discurso do Estado da Nação pelo tempo de duração. Até tu arrimar, discurso do Estado da Nação pelo tempo de duração. Já? Eu acho bem desnecessário o discurso fazer duas horas. Duas horas, porque são duas horas do Presidente a ler um discurso escrito por uma outra pessoa. Nós, necessariamente, sabemos que não é ele que escreveu. Eu acho que seria bem mais fácil, primeiro, para começar, pegam aquele documento todo e postem na internet. Até porque a TPG é ensinada, né? Como é que se converte o documento para PDF? Então, você já sabe em que nível de tecnologia nós estamos. Nós podíamos baixar e ler o mambo na boca. E nessa minha análise sobre o discurso do Estado da Nação, vou procurar ser um pouco breve. Mas também, por mais lento que eu fale, por mais que eu me enrole, eu acredito que eu não consigo ser mais lento do que aquilo. Primeiro, é que já é uma leitura só de algo que está óbvio, que não foi ele que escreveu. E depois, é que há uma lentidão na leitura impressionante. Deixa só, eu vou pegar aqui um livro que eu nunca li e eu vou tentar ler uma coisa que eu nunca ouvi para ver se consigo ler mais rápido do que aquilo, mas eu vou ler mais lento do que eu leio. Se fosse eu lendo no que é normal seria. Numa entrevista adotada de 1991 para a revista Rolling Stone, por ocasião do quinquagésimo até uma palavra difícil, só o rápido. Uma outra página para tentar ler assim rápido, mas para você perceber. A história de Brad mostra-nos a forma como reduzir a tensão entre o progresso. Dá para ter um ritmo fixe. Aquelas duas horas podiam ser uma hora e meia ou uma hora. Mas o presidente lê, não é a inércia que torna possível. Não, meu. Duas horas é muito tempo. Sabe quantas séries eu consigo ver em duas horas? Se calhar séries não, né? Mas consigo ver porém os dois filmes. Duas horas é muito tempo, há coisas, muita coisa para se fazer. Então, vou tentar não prolongar e não falar muito para não esticar muito esse vídeo. E vou tocar nos pontos importantes, nos pontos que eu vi a serem mais questionados nas redes sociais sobre o discurso do Estado da Nação. Ponto 1. Redução da cesta básica. Esse assunto já estava sendo muito comentado mesmo antes do discurso do Estado da Nação, porque já estava a se falar que ia se reduzir no dia 15. Iam falar sobre a redução do preço da cesta básica e tudo mais. E eu aqui estava a desconfiar que isso seria por conta da retirada da cerca sanitária, que assim ia ter mais aberturas, né? O país. Epa, era a minha teoria. Que as outras aberturas iam ajudar. Mas não. Comentou-se no discurso do Estado da Nação que é o IVA. Ou seja, no Orçamento Geral do Estado, no OGE vai ser investido alguma coisa para que haja uma redução do IVA. Meu, a cesta básica vai reduzir por causa do IVA. Então, quer dizer que o governo vai reduzir o IVA para nos ajudar. Quando o governo implantou o IVA, e um IVA muito alto, desnecessariamente, para depois vir reduzir e para reduzir a cesta básica, que não vai reduzir no preço em que estava. Não se engane. Boa gente vai falar, não, o saco de arroz vai botar 2 mil. Nunca diga, eu vos duvido. Não vai reduzir. Vai reduzir no preço em que está. Vai reduzir um coxo. Porque o IVA vai continuar a existir. Ou seja, eles criaram um problema, que é o IVA. Aumentaram o problema, que foi um IVA muito alto. E agora vão reduzir esse IVA para um problema... Vou tentar simplificar o que está acontecendo. É te vendo um carregador. Te vendo um carregador. E o carregador não está bom. Esse carregador causa problema na bateria do teu celular. Então o teu celular começa a descarregar muito rápido. Eu está a reger o problema. Mas eu depois... Não, não, não. Epa, então eu vou te ajudar. Toma agora um carregador original. Só fala, pô, me ajudar. Não. Não, é que te trouxe o problema. Não sei se vocês conseguiram perceber o meu pensamento. Se não conseguiram, pronto. Vocês também não conseguiram perceber o que estão a fazer com vocês. Mas então é isso que eu tenho sobre a redução do IVA ou da cesta básica. Está a mudar nada. Estão no exalto da barra. Depois outro problema que eu meti aqui é o da refinaria de Cabinda. Esse da refinaria de Cabinda, eu vou dizer que é uma coisa também de provérbios. Não estamos mal informados, né? Como nós dizemos sempre. O que se fala num discurso da nação, o que se fala num outro. O que aconteceu é, no ano passado, quando o presidente falou que a mediateca do BIE estava inaugurada. Não estava nada inaugurada. E então começaram a ir lá fazer fotos, a ver que aquilo não está aberto, a mostrar. E tentaram de novo descredibilizar o discurso do Estado da Nação com essa conversa. De que ele falou que a refinaria ia estar pronta. E foram lá filmando um ângulo, uma like, para descredibilizar o discurso do Estado da Nação. Isso foi de maldade. Nós estamos aqui para criticar o governo quando não está cumprido, não está nos ajudar. Mas também não vamos tentar prejudicar, tentar descredibilizar com coisas que de fato estão a ser feitas. Mas também ele disse que a refinaria até 2020 estaria pronta. Eu ainda duvido disso. O novo aeroporto até hoje não existe. Até hoje há muita coisa que falaram que ia ser construída no discurso do ex-presidente e no discurso desse presidente que não estão prontas. Mas também quando ele diz que algo está a ser feito, não vamos tentar manipular e dizer que não está nada a ser feito. Também vai parecer que tudo o que ele fala é mentira. Muita coisa é, porque, como eu disse, o discurso não foi escrito por ele. Outras suas trouxeram e ele só leu. Então muita coisa não passa por conhecimento dele. Mas também não vamos atrapalhar dessa forma. Outra cena que me chamou a atenção e eu queria comentar convosco é que ele disse que ele parabenizou o governo, o executivo, pela rápida e assertiva resposta ao combate do Covid-19. Eu não tenho muito argumento sobre essa rápida e assertiva resposta. Eu não tenho muito argumento. O que eu quero dizer é que há bem pouco tempo, uma coisa de duas semanas ou um mês, ainda estava a se falar em possivelmente voltar a se levantar cerca sanitária, porque nós não estamos a respeitar as medidas de previsão. Nós não estamos a respeitar, não vocês políticos que estão a organizar comícios, congressos, campanhas, sessões e tudo mais abarrotadas. Nós não estamos a respeitar as medidas de biossegurança. Então estava a se estudar a possibilidade de voltar a se levantar cerca sanitária. Mas o governo, o executivo, teve uma rápida e assertiva resposta ao Covid-19. Falou-se também da vacina, que é outro assunto que não se debatou lá muito, não se falou muito lá no discurso. Mas tendo o problema de muita gente até hoje não estar vacinada. Por quê? Expostos eram pouco, embora que muita gente não se dirigiu, não foi se vacinar por vontade própria. E agora quando falaram da obrigatoriedade de ter o certificado de vacina, para o abarrotar naquilo tudo e ninguém conseguia. Você vai lá às oito de quinta-feira até às oito de sexta-feira, às cinquenta-gésima pessoas, cinquenta-gésima, quinquagésima pessoa na filha. E ninguém consegue até hoje, tanto que tiveram que prolongar esse prazo para mais quinze dias. O que eu acredito que ainda não vai ser possível, mas é pá, vamos torcer para isso. Mas é pá, tiveram uma rápida resposta ao Covid-19. O outro ponto que eu queria falar aqui, que é o último, que ele mencionou que o Quasa não foi desvalorizado desde novembro, não voltou a sofrer uma grande desvalorização desde novembro de 2020. O Quasa começou a sofrer queda quando? 2017. Desde 2017 para novembro de 2020, que é o ponto que foi mencionado. Sofreu uma queda tão grande, que nem tem que se estranhar porque não, de lá para cá não voltou a sofrer queda. Aquilo já está no fundo, está no fundo, que nem o Zé não conseguiria mexer. Do jeito que conseguiram reduzir o IVA, ou dá para reduzir o IVA, por que não fazem ainda também para reduzir essa queda que o Quasa sofreu? É que, de certa forma, de novembro de 2020 para cá, não há muita diferença de novembro de 2018 para novembro de 2020, porque as quedas que o Quasa foi sofrendo também resultou e ajudou muito na subida do preço da cesta básica. a desvalorização do Quasa ajudou muito. se o executivo trabalhar em prol da valorização do Quasa, a cesta básica vai reduzir o IVA mais. E eles sabem disso, eles sabem, mas também não sei se vocês estão a ver esse vídeo. Mas eu não vou me esticar muito, queria só falar sobre esses pontos. O vídeo já está bem mais longo do que eu queria, talvez já aqui nove minutos. queria falar sobre esses quatro ou cinco, então não vou me esticar, era mesmo só esses pontos que eu queria apresentar. Vou terminar por aqui e, por fim, queria dizer que não assisti o discurso. Eu não assisti. Eu fiz o que eu recomendei no princípio do vídeo. Eu procurei os sites de notícias e fui ler os pontos mais importantes, os pontos mais interessantes, que eu acho que devia ser feito postado e cada um ir a ler, assim como é feito com os decretos, os decretos quando saem do Covid, as atualizações do decreto presidencial, postam a pena e nós vamos lá e lemos para ver, olha, ainda é obrigatório andar de máscara. Ah, os mercados agora abrem dia X e dia X. E cumprimos. Então acho que esse discurso da denação podia ser só postado e cada um ir a ler a parte que lhe interessa, o Collor vai ler sobre medicina, o Tiago vai ler a parte de política, eu pego e vou ler se abriram novas agências de aposta e cada um lê a parte dele que lhe interessa. E para mim seria o fim. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, obrigado por acompanhar o meu trabalho, sei que acompanhas, mas se você não acompanha e gostaria de acompanhar, aqui fica a minha agenda de shows, vou ter shows dia 21 de outubro, quinta-feira, vai ter show na Mutamba, na livros.com, o espaço que fica em frente à loja da Porsche, no primeiro andar no prédio Dubai, às 19h, lá disse o Manuel Colo Atremura com o evento, é tudo piada, todas as quartas, todas as quartas-feiras, tem, só para saber, que é o noticiário satírico, onde falamos de política, sociedade e tudo mais, lá disse o Manuel Renata Torres, Tiago Costa, Maestro e Orlando, na ilha de Luanda, no aditório da Casa do Desportista, às 19h. 6 de novembro, vai mostrar Música Kelly, com o Eto do Piada, Ladilson Manuel, e Colo Atremura, compre já os ingressos, está aí a minha agenda, acabei de dar para vocês, vai estar também aqui na descrição, os contatos para cada show, vão estar com as datas, então informe-se, e vá assistir no local, mais próximo de ti, e é tudo, um beijo para as damas, um gulho para os homens, fui! Cuido!